Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, graças a Deus. Hoje eu trago uma receitinha maravilhosa pra você aí de casa que está em busca de uma receitinha caseira para acelerar o crescimento do seu cabelo. Uma receitinha maravilhosa que além de acelerar o crescimento do seu cabelo, vai combater a queda, tratar a oleosidade, tratar a caspa e isso mesmo. Além de fortalecer, dar muito brilho pro seu cabelo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá pra essa receitinha maravilhosa que eu tenho certeza, certeza absoluta que vai ajudar muito você aí de casa. Então vem comigo. Mores, para a receitinha eu vou estar usando o shampoo da Pantene Micelar, o mesmo que eu usei da outra vez, tá? Então assim, eu amo usar ele porque além de purificar ele revitaliza o nosso cabelo, mas você também pode estar usando aí qualquer outro shampoo micelar ou um shampoo também neutro de qualquer outra marca, tá? Hoje para a nossa receitinha eu vou estar utilizando o alecrim fresco, mas se você não tiver o fresco, você pode estar usando ou óleo ou você também pode estar usando ele seco, tá bom? O alecrim ele fortalece os fios, estimula o crescimento do nosso cabelo, tem ação anti-inflamatório, ele combate a oleosidade, caspa e também previne o envelhecimento precoce do nosso couro cabeludo, né? Do nosso cabelo. Então o alecrim ele é perfeito, eu sempre falo pra vocês aqui, o alecrim é uma das minhas plantas, óleos preferidos, além de deixar o cabelo super brilhantes. Eu amo. E vamos utilizar também o óleo favorito de todo mundo, né? Convenhamos. O óleo de rícino faz o cabelo crescer, por ser altamente nutritivo e estimular a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo. E agora vamos preparar a nossa receitinha. O meu shampoo ele contém 350 ml, tá? E para 350 ml eu coloquei duas raminhas, tá? Não precisa mais do que isso. E do óleo de rícino, meus amores, vamos acrescentar aí uma colher de chá, tá? A minha tampinha é pequenininha, é equivalente a uma colher de chá de óleo de rícino. Depois de ter acrescentado todos os ingredientes, mores, você vai chacoalhar aí e vai deixar descansar por 24 horas, tá? Você vai deixar o seu shampoo descansar por 24 horas e depois você vai poder já estar utilizando aí o seu shampoo normalmente. E o modo de usar, amores, não tem segredo. Você vai usar o seu shampoo normalmente. Eu particularmente gosto de passar no meu couro cabeludo e deixar agir alguns minutinhos, tá? Mas você pode usar o seu shampoo normalmente. E se você tem costume de usar outro shampoo, você pode estar usando os dois na mesma lavagem, tá? Aplica primeiro o para o fortalecimento e crescimento e o segundo o que você usa de costume, tá? Você pode estar usando dois shampoos aí na mesma lavagem. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Usem direitinho que eu tenho certeza que seu cabelo vai crescer bastante, bastante, bastante. Não vai ser milagre, né? Como muita gente fala aí que é milagre. Não é milagre, mas se você usar direitinho o seu shampoo, sim. Vai acelerar muito o crescimento do seu cabelo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, um cheiro no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!